Opa! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à correção do Quiz MPP. Esse é um quadro do Matemática para Passar que criamos com muito carinho para interagir com vocês. Marcão, como funciona o Quiz? Eu quero participar. Dá uma luz aí. Sou marinheiro de primeira viagem, eu quero interagir com vocês. Então vamos lá, anota aí. Toda segunda e quarta, se liga, toda segunda e quarta, publicamos as questões nas nossas redes sociais. E toda terça e quinta rola a correção. Então terça e quarta, publicação. Terça e quinta, correção. Ficou claro para vocês? Então siga-nos nas nossas redes sociais para você ficar por dentro da programação do Quiz MPP. E das aulas também, né? Da semana. Não tem somente o Quiz, né? Temos também as aulas da semana. Então siga-nos nas nossas redes sociais. Agora é de verdade. Caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e vamos à correção do Quiz. Fiz, ó. Calendários com o método MPP. Tá aqui, ó. Questãozinha na tela e simbora. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer na questão, família, é interpretar. Primeira coisa é interpretar, legal? E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP, que é o método... Aqui, ó. É o método 250. É isso aí. Ou o método das marcações, né? Método 250. Ou método das marcações. Para que serve o método 250? Né? Para que que serve, né? Pô, primeira técnica. Serve para quê, Marcão? Para interpretar. Primeiro você interpreta, depois você resolve. Né? Primeiro você interpreta, depois você resolve. E o método 250 funciona assim, ó. Sem enrolação. Vamos lá. Repete aí na sua casa. Sublinhar para interpretar. Repete aí na sua casa. Sublinhar para interpretar. Então, vamos lá. Começando aqui o pagode, ó. No ano de 2007, o ano de 2007, tem 365 dias. O primeiro dia de 2007 caiu em uma segunda-feira. Logo, neste ano, o dia de Natal cairá numa... Então, interpretando a questão, ficou muito claro para a gente que é um probleminha clássico, né? De calendários. É um probleminha clássico sobre calendários. Legal. E ele está querendo saber, né? Nesse probleminha, né? Neste ano, né? De 2017. Neste ano, neste ano de 2017. Qual o dia da semana que vai cair o Natal? Né? Ficou muito claro isso para a gente. Então, interpretando, eu já sei qual é o assunto. E eu já sei ali o que o problema está pedindo. Né? Então, eu já tenho meio caminho andado. Método dos 50. Você tem 50% do exercício. Eu já tenho meio caminho andado. Legal? Interpreta, resolve. Agora, para resolver... Ó, interpreta, resolve. Para resolver, nós utilizamos a segunda técnica do método MPP. Que é a técnica R. Então, com a técnica R, você vai aprender a forma correta de se resolver a questão. Ou seja, você vai aprender o macete para resolver esse tipo de exercício sobre calendários. É isso mesmo. Você vai aprender agora a técnica, né? A forma correta de se resolver esse tipo de probleminha de calendários. Está vendo como funciona o método? É só você ter paciência. É só você ser aquele aluno organizado. Né? Interpreta, resolve. Né? Agora, a técnica R, ela vai te dar, né? Poderes. Porque agora você vai aprender a técnica correta. Né? O macete correto. Né? Para se resolver esses probleminhas sobre calendários. Vamos lá. Vem comigo. Começando aqui a resolução da questão. Primeira coisa que você tem que se ligar. Ano normal e ano bissexto. Ano normal tem 365 dias. E ano bissexto tem um a mais. Ou seja, 366. Pega a visão. Não vai dar uma de maluco, não, hein? Não vai começar a... Calma, agoniado. A gente vai chegar lá. Calma. Pega a visão aqui, ó. Estou pegando na tua mão. Tranquilo. Vem comigo, ó. No azeite, ó. Só o filé. Só bisu maneiro que eu estou te dando, ó. Papazinho gostoso. Aquele papazinho da mamãe, ó. Como se fosse isso, ó. Vem comigo. Pega a visão, ó. Olha o macete, ó. Ano normal, ano normal, ele começa e termina no mesmo dia. Ele começa e termina no mesmo dia. Ou seja, se começou numa segunda, vai terminar numa segunda. Se começou numa terça, vai terminar na terça. Se começou numa quarta, vai terminar na quarta. Ou seja, esse macete é válido para ano comum. Ah, Marcão, eu sou agoniado. E se o ano for bissexto? Vamos lá. Se o ano for bissexto, ele começa num dia e termina um dia após. Ó, ele começa num dia e termina, né, um dia após ao dia do ano que ele começou. Ao dia da semana que o ano começou. Ou seja, ele termina, né, no dia seguinte. Vamos colocar assim, ó. No dia seguinte. Vamos lá. Vou explicar para você. Ele começa num dia e termina num dia seguinte em relação ao dia do ano que ele começou. Vamos lá. Exemplo. Começou numa segunda. Ele vai terminar na terça. É sempre no dia seguinte. Tá? Em relação ao dia do ano que ele começou, se ele for bissexto. Começou numa terça. Se for bissexto, vai terminar o quê? No dia seguinte. Vai terminar na quarta. Começou numa quinta. Se for bissexto, vai terminar numa sexta. Ficou muito claro? Ficou claro para você isso? Sim ou não? Coloca aí no bate-papo. Agora, ficou fácil. O ano de 2017, o ano de 2007, perdão, é um ano comum. Então, o macete. Se ele é um ano comum, ele começa e termina no mesmo dia. Ou seja, ele começa numa segunda. Ele começa numa segunda. Então, ele vai terminar numa segunda. Só que esse terminar, seria qual data? 31 de dezembro de 2017. Então, 31 de dezembro de 2017, cai numa segunda-feira. Pô, se o último dia do ano cai numa segunda-feira, acabou. Só alegria. O ano novo só pode ser quando? Na terça. Pô, Marcão, tu achou o ano novo, cara. Tá maluco? Ele tá perguntando no Natal. Ah, moleque. Tudo lindo. Mais uma dica aí pra você. Vamos lá. O dia da semana que cai o ano novo é o mesmo dia da semana que cai o Natal. Sorry. 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 Só lamento se você não sabe dessa informação. Anota isso aí. Pô, o dia da semana que cai o Natal é o mesmo dia da semana que cai o ano novo. Então, cara, se o ano novo... Ano novo... Caiu numa terça, com certeza o Natal de 2007... Natal... Caiu também numa terça. Caramba, Marcão, não acredito. Só bizu, só macete poderoso. É isso aí. Então, olhando ali, ó. Gabarito, letra B. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Legal? Tá vendo como aqui é diferente da concorrência? Né? Aqui, nós vamos direto ao ponto. É a técnica 20-80. Né? 20% de teoria e 80% de exercícios. Né? Isso aqui é um pedacinho do que nós ensinamos lá pra galera do grupo dos 5%. Então, é um pedacinho, né? Do que nós ensinamos. Beleza? E lá é assim, ó. É direto. Né? É sem enrolação. A gente dá ali a teoria, né? A teoria é baseada no que vai acontecer na prova. Né? A gente sabe. Então, a gente dá aquela teoria, né? Sem enrolação. E já te mostra na prática como isso vai acontecer na prova. Se você quer aprender mais macetes iguais a esse, né? Que funcionam sempre. Cara, vem estudar com a gente. Matricule-se agora mesmo no nosso módulo completo de raciocínio lógico. Olha o que nós oferecemos nesse módulo completo. Nós oferecemos o módulo de matemática básica. É um brinde, né? Que a gente está dando pra você. Pra você relembrar aquela matemática, né? Lá da tia Teteca. Um módulo completo de raciocínio lógico. Que é aquele raciocínio lógico que cai aí nos concursos, né? Tabela-verdade, teorema do azarado, verdade e mentira. Tudo aquilo vai estar dentro desse módulo. Você não está sozinho, né? Eu já vou te mostrar esse... Eu vou mostrar pra você esse curso por dentro. Você vai ter acesso a um suporte, tira dúvida do aluno. Então, cada aula tem lá um suporte pra você. Tá legal? Você não está sozinho. E mais três bônus. Ó, você vai levar um módulo de raciocínio analítico. Você vai levar 30 simulados. Olha que legal. De raciocínio lógico com mais de 442 questões. Dando aí R$157. Um e-book com 173 questões comentadas em PDF. E, cara, isso aqui é incalculável. Um ano pelo preço de 6. Você vai levar um ano de acesso pelo preço de 6. Então, fazendo aqui a matemática, né? Pô, Marcão, quanto custa tudo isso? Aí é a matemática aqui, ó. Aí é a matemática. Continha de padaria. Se somássemos aqui tudo o que nós oferecemos, seu curso sairia por mais de mil reais. Mas hoje, se liga, hein? Você está levando tudo isso por 12 de 33,82. Então, cara, está aí a oportunidade. Se você tem dificuldades com raciocínio lógico, está aí a oportunidade de você fazer parte do grupo dos 5%. A galera que faz parte do nosso conteúdo pago. E para mostrar para você que o curso realmente tem tudo isso e mais um pouco, Agora eu vou te mostrar, eu vou mostrar para você o curso por dentro, tá? Eu vou mostrar para você aqui o curso, o nosso curso por dentro. Deixa eu entrar aqui para mostrar que realmente o nosso curso é diferenciado, cara. O nosso curso realmente é diferenciado e vai mudar a história da sua vida. Está aqui, ó. Raciocínio lógico. Está aqui o nosso curso. Aí tem um vídeo de introdução ao curso. Comece por aqui, né? Aqui a gente vai te dar informações sobre a funcionalidade do curso. Então é importante que você assista esse vídeo. Aqui é o módulo de matemática básica, tá? Aí você vai clicar aqui na aula. Muito fácil. Você clicou na aula, vai aparecer aqui, ó, para você assistir. Aí embaixo da aula, ó, já tem o material para você baixar. Não tem mistério, né? Se você quiser acelerar a aula, também você pode. Eu tenho aqui, ó, velocidade. E lá embaixo, você tem o suporte, tá? Ficou com dúvida, você vai colocar aqui o assunto. Ó, vai escrever aqui a sua dúvida. Vai anexar, né? Se tiver que anexar alguma coisa, vai enviar. Pum. Acabou, é muito fácil. Tá lá, ó. Seu e-mail foi enviado com sucesso. Tem que esperar aparecer essa mensagem. Apareceu a mensagem. Dúvida enviada. Geralmente respondemos no dia seguinte, tá legal? Mas damos um prazo aí de 72 horas, porque pode acontecer alguma coisa, né? A gente tem aqui um contratempo. A gente dá esse lastro. Mas a dúvida geralmente é respondida no dia seguinte, tá? Você não está sozinho. E isso se repete aí em todos os módulos, né? Ó, vou abrir aqui o de raciocínio lógico. Tem a aula aqui, né? Ó lá, vou clicar aqui, ó. Tabela Verdade. Tem a aula de Tabela Verdade. Pra você assistir. Vai ter a aula, vai ter o material pra você baixar. E lá no final, o suporte. Tá legal? Todas as aulas, né? Tem essa funcionalidade. Você não está sozinho. Então, aproveite aí. O Júnior tá colocando o link agora aí. E adquira agora mesmo, né? O seu curso. Tá legal? Se você tá assistindo aí o vídeo depois da estreia, você pode reativar o chat, né? Ou procurar o link aqui embaixo, né? Deixamos também o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Legal? Em algum lugar aqui embaixo tem o link do nosso curso. Ah, Marcão. Pô, eu queria um módulo específico. Também temos. Tá legal? Coloca aqui nos comentários do vídeo qual concurso você está se preparando, né? Que vamos enviar o link do curso específico pra você. Tá legal? Caso você não queira o módulo completo, o legal do módulo completo é que você vai poder estudar pra vários concursos, né? Então, se você vai fazer vários concursos, concursos, eu te indico o módulo completo. Legal? Beleza? Finalizamos aqui, família. A correção do quiz. Deixa eu voltar aqui, ó. Muito obrigado, né? Pela participação de todos. Tá? E quer trocar uma ideia, né? Quer bater um papinho? Vai lá no meu Instagram, né? É só me seguir, né? Troca o like e sigo de volta. Vai lá. Me segue lá na minha rede social. Que a gente bate um papo, né? Conversando a gente se entende. Será um prazer conversar com você. Beleza? Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Pra passar. Valeu, família. Um abraço. Tamo junto.